A sexta semana acadêmica realizada pelo Instituto Federal do Pará mostrou as belezas e cultura dos principais países do mundo que tem o idioma inglês. Os alunos capricharam no desenvolvimento do trabalho pedagógico através de pesquisas e montagem dos estandes. Nesta sala de aula, a turma do segundo ano de informática apresentou a cultura e a culinária da Noruega. A gente trouxe um pouco da cultura da Noruega, que é uma cultura culinária exótica, porque eles focam bastante na agropecuária e na pesca. Coisas típicas, não muito diferentes do nosso país, só o modo de preparo que é diferenciado. Na Noruega, como eles utilizam muito a agropecuária, a batata é um alimento bem utilizado, como o salmão também, a partir da pesca. O salmão trouxe muito valor a um certo período para a Noruega e hoje a gente trouxe alguns pratos típicos de lá, como por exemplo, como forma de merenda. A gente trouxe o sonho, que é conhecido como sonho aqui no Brasil, mas para a Noruega a tradução é pão de escola. É conhecido uma cultura bem diferenciada da nossa e bem exótica, tanto para eles utilizarem essas formas de preparo, como a forma de alimentação que eles utilizam lá. Os Estados Unidos, a maior potência do mundo, foi representado nesta sala de aula pelos alunos de agropecuária, como gênero musical, culinária, entre outros. E eu vou falar um pouco sobre a música. Como eu estou falando sobre a música que dá antes, a gente está falando sobre os artistas icônicos. O Michael Jackson, que era o rei do pop, o Elvis Presley, que era o rei do rock and roll, a Lady Gaga, a Mary Moran, que era o estilo que as mulheres queriam ter na idade que ela tinha. E tem vários artistas, como vocês podem ver aqui no cartaz, vários artistas que foram icônicos nos Estados Unidos. E alguns continuam sendo? Sim, por exemplo, a Ariana Grande, que está fazendo muito sucesso, muito sucesso, a Billie Eilish, são de lá também nos Estados Unidos. E é dessa nova geração agora, mostrando para o público mesmo a capacidade que elas têm de desenvolver a música e aquilo que elas gostam de fazer mesmo. A cultura jamaicana foi mostrada pelos alunos do primeiro ano de informática, como explica o estudante José Eduardo. Bom, a gente está trazendo aqui a Jamaica, que embora seja um país muito isolado, que não tenha muita presença no mundo inteiro, ele tem uma grande importância. Tanto que quando Cristóvão Colombo chegou aqui em 1462, ele citou a Jamaica como um dos países mais belos, uma ilha mais bela que ele já tinha pisado. E hoje a gente está aqui representando essa cultura, a gente trouxe aqui o Wilson Bolt, o Wilson Bolt que é um esportista, um velocista de nível mundial, o mais rápido de toda a história. Ele é considerado uma máquina, conseguindo alcançar 47 km por hora aqui, tanto que ele já se aposentou, mas ele deixou uma história imensa. Ele, juntamente com o Bob Marley, Bob Marley que foi um homem espetacular, trouxe o reggae, tanto que a Jamaica conhecida como o berço do reggae no mundo. E Bob Marley foi responsável por isso. A Semana Acadêmica do IFPA Campus Cametá encerra neste dia 1º de dezembro, com apresentações, exposições e mostra cultural. E a ideia é integrar esse conhecimento, conhecimento técnico dos alunos, das áreas que a gente tem dentro do IF hoje, que são agropecuário, recursos pesqueiros e informático, junto com os saberes, porque o IFPA também faz pesquisa. Então, as pesquisas, elas têm um cunho direcionado também para a questão dos saberes tradicionais e a cultura local, do Baixo Tocantins. Então, a ideia é fazer essa integração. E hoje, a questão da cultura está sendo trabalhada juntamente com os alunos, as turmas do ensino médio no campus. Ressaltando que a Sexta Semana Acadêmica, ela tem como objetivo realizar e mostrar as atividades extracurriculares e estabelecer a troca de experiências científicas e tecnológicas entre os alunos, professores e convidados. E ainda dá tempo de você registrar, né? O evento vai se encerrar no dia 1º de dezembro, tá bom? E vai encerrar, inclusive, com um show de talentos a partir das 17 horas. Todo mundo está convidado para ir. Esse show vai seguir até as 9 da noite. Você está convidado para ir lá participar e prestigiar esse evento. Música Música